Bom dia! Hoje é sexta-feira! Capricha nessas palmas, Ricardinho! Capricha nessas palmas, porque hoje o pessoal já está comemorando o início do fim de semana, amanhã é sábado, tem gente que vai dormir até tarde, amanhã. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado, acompanhando a gente. Muito obrigada pela... A Luana Lima levantou o braço, que ela não está de plantão amanhã, né Lu? Aí ela é uma das que vai dormir amanhã até mais tarde. 330-7951, 330-7952 é o nosso telefone para contato. Você que está aí do outro lado, vai acompanhar os destaques do programa de hoje. Hoje a gente traz a Ronda Policial, olha só essa história, um homem foi preso, prestem atenção nisso, um homem foi preso e quando a polícia foi lá dar o flagrante, a voz de prisão nele, descobriu que ele tinha um lugar de desmanche de carro roubado. Tá aí o cidadão, ó. Tá aí o cidadão. A polícia achou que estava prendendo mais um e acabou descobrindo que ele tinha um esquema de desmanche de veículo roubado. Você vai acompanhar hoje do programa da comunidade, você que está aí do outro lado. E ainda, volta pra mim aqui, Cris. E olha só, você aí que está do outro lado, que acompanha a denúncia da comunidade, que acompanha os problemas dos moradores de todas as zonas da cidade, hoje a gente vai trazer a denúncia dos moradores lá do Monte das Oliveiras. A gente anunciou ontem no programa que hoje esse era o destaque da comunidade de hoje, que você vai acompanhar aí. Olha só essa estrada, olha essa rua, olha esse bueiro, Cadê a calçada dessa rua? Cadê a qualidade de vida? Cadê as condições pra esses moradores ali do Monte das Oliveiras? Não tem, não tem condições nenhuma. Olha só, cadê a acessibilidade dessas residências? A gente viu que tem até cadeirante lá, enfrentando a dificuldade que é trafegar por essas ruas. Prestem atenção, você que está aí do outro lado vai participar com a gente, ligando para os nossos telefones, 3307-3951, 3307-3952. E tem também o nosso WhatsApp, que está aí, ó, conectado, 9, que agora tem que ter o 9 na frente, 8177-2096. Vamos falar do nosso agora impresso? Nosso agora impresso de hoje, sexta-feira, só o que interessa, 7 de novembro de 2014, edição de número 938. A gente destaca aqui pra você, olha, Manchete, olha. Homem é assassinado com 9 tiros na cabeça. Você vai acompanhar aí as informações do agora impresso? Foi no Nova Esperança, 9 tiros de pistola calibre 380mm. Ronaldilson Megueiro Martins foi executado. E ainda, você está vendo aí esse rosto? Essa suspeita de tráfico, ó. A gente foi presa ontem, a gente noticiou ontem aqui, a prisão dessa idosa de 68 anos, a Valdeíza, envolvida com o tráfico de drogas. Esses são os destaques do agora impresso de hoje, sexta-feira, que também traz, também traz, a nossa querida moto. Hoje tem resultado de promoção também. Vem pra cá, Aline. Vem pra cá e traz a ganhadora. A gente vai até, olha, a gente até trocou o cenário hoje. Você está vendo que não tem mais as cadeiras, nossa vezinha de centro. Fique no meio, porque a personagem principal hoje é ela. Tudo bem aí? Tudo. Te trataram bem, né? Maravilhoso. Olha, encontrei com ela ali, foi a Isabel que se sentou bem, né? Foi. Divino, gostei, eu estava sentada, eu estava nervosa, né? Eu cheguei cedo aqui na TV. Eu cheguei sete e quinze, ela já estava sentada lá, minha gente. Aí, devido ao problema que teve lá na Zona Leste, né, do transporte, aí eu vim, eu cheguei, aí eu fiquei sentadinha, eu sou um pouco tímida. Sim, caladinha. Aí eu, ali, me pegou cantando, né? Aí, de repente, aí eu ouvi a Márcia cantando, eu me assustei. Aí veio a Isabel, chegou comigo e disse, você aceita um copo com água, um café? Aí eu, muito obrigada, assim, eu fui assim, passou e me, foi a única que me observou, né? Quase que começou ruim. Aí a Márcia passou perto de mim, nem me olhou. Aí eu falei, essa daí é a Márcia Leste, mas tudo bem, né? Eu aguardo. Aí ela voltou, me deu um abraço, aí eu fiquei muito feliz, assim. Não, eu virei pra ela e falei assim, mas e a senhora que está aqui o dia todinha, amanhã todinha? Já foi atendida, vem mais pra cá pra poder mostrar sua moto toda, por favor, aqui. Aí eu falei assim, pode chegar ali, já foi atendida? Como é que foi aí? Já foi bem tratada? Aí ficou quando ela me contou a história, né? E aí é que eu descobri que ela era ganhadora, veio demais, minha gente. Volta um pouquinho mais pro centro, veio demais. Aqui tá ótimo, aqui tá ótimo, pronto. E aí eu descobri que ela era ganhadora. Aline, vamos lá, qual foi a frase? Márcia, que bacana, né? Chegar nesse momento que é o nosso maior prêmio das semanas premiadas. A moto, então a primeira moto já sai agora. A frase, então, a pergunta da semana era, que loucura você faria para ganhar uma moto em comemoração ao aniversário de três anos do jornal agora, do jornal Impressa? Exatamente, essa era a pergunta. E a Eliette Pereira da Silva, que tá aqui do meu ladinho, que foi muito bem tratada, ainda bem, ela respondeu. Leia a resposta. Coloca aí também, acho que a gente tem aí, a gente colocou em caracteres, coloca aí. Ela disse que... Não tem, vai lá. Pegaria o dinheiro da prestação da dentadura da minha sogra para comprar os exemplares do jornal Agora, todos os dias. Oh, meu Deus. Nada contra a sogra. Meu Deus. Nada contra a sogra. Márcia, mas o que é bacana é que a dona Eliette entendeu qual é a questão para ganhar. O espírito do negócio, né? O espírito tem que ser criativo, então tem que encontrar uma forma criativa de responder as frases que a gente coloca toda semana e aí faturou. Faturou a moto. Soubindo agora que ela ainda não sabe pilotar. Como é que vai ser essa história? Vai fazer o que com a moto? Vamos lá. Ó, ela chegou assim numa boa hora, estou muito feliz, eu vou vender, né? Porque no final de ano, Deus sabe de todas essas coisas. Márcia, posso agradecer o... Por favor. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus, seu soberano. Eu estou muito nervosa, gente, perdão. Não tem problema. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui e porque tudo acontece na nossa vida porque ele permite e hoje eu estou tão feliz que eu não estou conseguindo falar, eu estou assim, me segurando aqui para não gritar, sair gritando. Ela não precisa se segurar não, pode gritar à vontade. E o problema aqui é liberado para gritaria também. E ontem, quando a moça me ligou, eu nem deixei ela falar porque eu gritava tanto a ela. Ela disse, senhora, tomou remédio, eu não tinha nem tomado, minhas pernas começaram aí, eu abracei meu filho. Meu filho disse, mãe, morreu alguém? Eu falei, não, eu estou gritando de felicidade porque veio no momento certo para mim e assim... Para toda a família. Para toda a família. Vai ser um Natal maravilhoso para mim. Esse é o nosso objetivo, né, Márcia? Receber esse retorno, né? Eu quero agradecer primeiro e também o jornal agora, né? Porque se não fosse ele, eu não estava. Foi ele que proporcionou essa felicidade que eu estou sentindo agora, juntamente com a Márcia, você e o programa agora. Ah, olha aqui, só mais uma informação. Na hora que eu estava conversando lá com a dona Eliette, deixa eu segurar para ti aqui, Aline. Na hora que eu estava conversando com a dona Eliette, ela disse assim, a programação do SBT, nós todos somos fãs de toda a programação, diz que assiste o jornal e... Viu, chefa? Dona Marcela Rosa, ela disse que assiste o jornal todos os dias, só dá SBT, só dá TV em tempo lá na tua casa, né, Eliette? Exatamente, é o primeiro jornal que passa, então é onde eu sei as primeiras notícias demais da concorrência, fica em segundo. Fica em segundo, que não é só uma reprise, né? Eu vou na banca de revista comprar o primeiro, os dois, né, eu compro assim, e essa semana eu comprei de dois, dois exemplares, né, para participar, então quer dizer, obrigado a vocês, a todos vocês. O prazer foi todo nosso, Eliette, pode ter certeza. Está aqui a moto, como é que a gente vai fazer para tirar a moto? Quem vai tirar a moto? Nós temos, já está, nós temos a outra moto que ela vai levar. Ah, essa aqui ainda vai ficar aqui. Essa aqui já vai ficar, porque a gente tem... Sim, vamos lá. Nós temos ainda a segunda moto, então em dezembro... Então essa aqui dessa semana, não? Já vou, já vou abrir, não vou falar a data, mas vem aí, o Agora é Festa. O próximo Agora é Festa, Marcinha. E nós vamos fazer... Deixa que é comigo, é! E nós vamos fazer a entrega da segunda moto, continua participando. Sim, sim, não vou. Nós vamos fazer a entrega da segunda moto no dia do Agora é Festa, de dezembro. Já pensou? Já. Que espetáculo! Lindo. Já pensou, né? Já pensou? Chegou de bola. Está aí, olha o resultado da promoção, quem ganhou essa semana foi a Eliette, com uma frase espetacular. Olha quem chegou! Vem cá, minha filha, vem cá, vem! Venha! Linda! Ela chega toda tímida, olha! Vem logo! Mano, eu falei tudo bom, eu falei para a Márcia que eu ia pegar a moto. Posso pegar, Márcia? Não, mas pega a outra que está lá do outro lado, pega! Está feliz, mano? Muito! Eu vou pegar a moto contigo lá fora, tá? Ela vai junto, ela vai pegar a moto. Eu gosto das suas matérias. Aí eu até falei para a Graciane, né? Que me ligou, eu falei, ela disse, a senhora conhece onde fica a TV em tempo? Eu falei, eu acabei de assistir a matéria com a Aline Nobre lá no Terminal 3 e a Tatiana sobre ela, ela disse, então não preciso falar mais nada. Olha, mas só que eu tinha combinado o negócio com a Aline, viu? Viu, diretor? Sai do script totalmente. Quando chegasse aqui a moto que você ganhasse, eu ia ficar para mim, pode ser não? Não, Tati. Ela está precisando que só, ela está precisando que só. Deixa eu chamar aí rapidinho, olha só, gente. Fica aqui rapidinho, deixa eu falar com vocês, olha só. A turma da Mônica está preocupada com a poluição e a qualidade de vida, olha só. Enquanto elas vão se despedindo aqui, eu vou acompanhando com você, olha só, gente. E o seu criador, o Maurício de Souza, né? Ele criou aí, convidou você para pensar sobre o assunto de uma maneira divertida. A turma da Mônica traz as aventuras de um plano para salvar o planeta para Manaus. Vamos ver aí o VT. Oi, pessoal. Eu sou o Maurício de Souza, o pai da turma da Mônica. Estou aqui para convidar vocês todos para, a partir do dia 16 de novembro, estarem no estúdio, sim, na peça Um Plano para Salvar o Planeta. Você é o pateão que protege a nossa terra dessa tal poluição. Levante a bandeira, levante a sua voz, e essa atitude vai ser bom para todos nós. Junte a sua turma e ensine direitinho, a regra dos três R's para o mundo ser limpinho. E isso é muito bom para que o pior não aconteça, esse é o grande plano para salvar o nosso planeta. Vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar, vamos salvar. Olha aí, que legal, né? O espetáculo educativo estará em cartaz do Estúdio 5, no centro de convenções do dia 16 de novembro, Com sessões a partir das 3 horas da tarde Olha só, 3 horas Os portões estarão abertos uma hora antes de cada sessão Com atividades de recriação para as crianças E é destinado para toda a família E trata de um tema super importante Sustentabilidade Os valores do ingresso vão de 40 a 160 reais Cadê o livro? Cadê o livro? Me traz aqui o livro Eu já ia fazer meu mucurinho Ô meu filho, vem a casa Me dê um beijo Vai, vai para o teu lugar agora Vai, vai, vai para lá Olha só gente, mais uma novidade aqui bem legal para você Olha só A dona Eliette acabou dizendo aí que a pobre da sogra perdeu a dentadura dela Perdeu pelo menos uma prestação Vai comprar agora depois que vender a moto Mas olha só esse livro que a gente vai lançar Que vai ser lançado no dia 8 de novembro É da Trícia Cabral Ela vai lançar As Aventuras de Dona Maria A sogra que ninguém merece E vai ser às 10 horas da manhã na livraria Valer do Centro de Manaus O livro reúne as principais crônicas sobre a Dona Maria Que foram publicadas em quatro jornais amazonenses São 35 textos de assuntos variados E vai falar sobre política, catástrofes naturais, terrorismo e muitas outras histórias A obra conta ainda com depoimentos sobre a Dona Maria Uma lista com palavra sogra Olha só, uma lista com a palavra sogra Escrita em várias línguas E uma outra lista com aqueles adjetivos pejorativos, né? Chamando a sogra de jararaca Dupla face, sargento, bailarina, rodízio e windows As ilustrações do livro são de Reginaldo Moreira E vale a pena conferir Tá aqui, ó Dia 8 de novembro, amanhã, viu? Às 10 horas Lá na livraria Valer, no centro da cidade Já fiquei curiosa, hein? Esse aqui vai ficar aqui comigo Eu vou ler depois Minha sogra é um amor Diga-se de passagem, hein? Dona Teca Linda Um amor Vou logo avisando Vamos lá, gente Tem mais novidade Amaral Augusto Saudade, Amaral Amaral Amaral, Amaral Olha só, diz Diz, Eduardo Isso Olha só, gente Aqui estão os bonequinhos do nosso Teleton Que começa hoje Olha só Esse aqui é o Tonzinho Essa aqui é a Nina E essa aqui do meio é a Ebinha Você que quer comprar o bonequinho Um bonequinho são 70 reais Dois bonequinhos, 120 reais E os três bonequinhos, 180 reais E olha só Se você quer ajudar aí E faz uma ligação Para ajudar a aceder Qualquer boneco individual Está aí os valores E se você quiser participar Ligando e doando Você vai ligar 0500 1234505 Para doar 5 reais Para doar 15 reais Se você quiser doar Se você quiser doar 5 reais Você liga 0500 1234505 Para doar 5 reais Para doar 15 reais Você vai ligar 0800 12345 E vai doar 15 reais 0500 12345 Para 15 Digita 15 Para doar 15 reais E para doar 30 reais Você vai ligar 0500 12345 30 Para doar 30 reais Quem quiser fazer doações Acima de 30 reais Vai ter que ligar Para 0800 775 2014 Teleton 2014 E esses bonequinhos E esses bonequinhos aqui Serão sorteados hoje Você merece ganhar Você merece ganhar um dos bonecos Do Teleton 2014 Júnior Garcia Júnior Garcia Está aqui do programa E ele vai trazer muita música sertaneja Adoro Muita música sertaneja Vai ficar Vai ficar com o Bruno Garcia Espera aí Júnior Garcia Meu filho Tem que ajeitar Está ajeitado? Está ok aqui? Está ótimo? Está tudo bem? Tudo certo Vai ficar com a gente hoje o programa todo? Com certeza E você aí de casa Fique ligado Porque o programa da comunidade O Agora já está no ar E a gente começa com o Júnior Garcia Simbora? Cante meu filho Vamos embora assim, ó DJ aumenta o som E bota pra fritar Que ela já tá louca Louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tô curtindo o parado Vendo ela mexer Vem Opa Espera aí Só um momento aqui Já, valendo E tá perdendo a linha Descendo na balada Com um dedinho na boca Ela tá pirada Tá perdendo a linha Descendo na balada Com um dedinho na boca Ela tá pirada